Boa tarde meninas, tudo bem com vocês? Vou esperar vocês chegarem aqui, vamos ver quem vai chegar aqui com a gente. Boa tarde a Thelma, a Marcia Regina, meninas, hoje quem está no comando aqui sou eu, vou falar, cadê a Mônica? Cadê a Mônica? A Mônica está lá no ateliê em casa, trabalhando lá, está finalizando a bonequinha do workshop Free, em breve já vai ter as fotos e vou passar aqui uns recadinhos para vocês, ela vai estar aqui também na live, vai estar comentando, tirando as dúvidas também para vocês. A Edna, a Cláudia Fauri, a Nilceia, então meninas vou passar, a Vana Scottini, a Vana é a amiga da Rosana Fifi, a Ivana, Letícia Alves, um abraço, a Lidiane Botelho, olha a Rosana aqui, a Mônica de Poço, uma base para a Mônica, para o Luiz, a Evelize, a Evelize, sabe que a Evelize fez as casinhas? Não sei. A Sandra, vamos lá meninos, vou começar a dar um recadinho para vocês, lembrar que amanhã a gente vai estar lá em São Paulo, no ateliê do Elvio, e lá ele tem um programa no Facebook, Elvio Mendonça, e vocês que não acompanham, vai começar a acompanhar, tá bom? Amanhã ela vai estar, a Mônica vai estar dando a aula dessa bolsinha de coelho, ela é muito linda, muito bonita, show de bola, ela vai estar dando a aula no Facebook do Elvio Mendonça, a partir das duas horas da manhã, então quem não segue o Elvio, começa a seguir, para assistir a aula da Mônica amanhã, da bolsinha, lembrando, lá no site ela já cadastrou a bolsinha, a R$10,00, tá? Uma promoção super bacana a apostila, hoje e amanhã só, depois voltam no preço normal, que é R$25,90, então só hoje e amanhã, Alcione Belo, olha o ateliê Mônica Costa aqui, vai ajudando aí o Renato, Mônica, então essa bolsinha aqui está R$10,00, a apostila dela lá no nosso site, hoje e amanhã só, e vai ser dado a aula dela amanhã, no Facebook do Elvio Mendonça. Então meninas, esse recadinho está dado, é a partir das duas horas da tarde, tá? Domingo, tem live domingo? Tem! Ó, Nilceia, Danusa, a Marta, Sandra Bordados, Dani Mi, a Márcia Pisca, grande amiga nossa lá de Curitiba, Elizabeth Maciel, então domingo tem live? Tem live! O que vai ser na live? Vai ser a balança, coelhinha na balança. Ela é muito linda, gente. A Mônica vai estar colocando daqui a pouco ela em promoção também. Ah, até quando? Domingo, meia-noite. Eu acho que é isso aí. Estou falando isso aí, mas não sei. Aí é com a patroa, né? Até quando vai ser, patroa, a promoção da balança? Ela vai passar aí pra vocês. Então domingo a live é isso aqui. Essa balança. Aqui é a nossa coleção de Páscoa, né? Que está maravilhosa. Tem um material novo no site que eu vou estar mostrando pra vocês também. Realmente, Roseli, tudo é muito lindo. Até eu estou meio bonitão. Não vou nem virar aqui, senão vocês vão se assustar. Cansado, gente, ó. Vou mostrar umas coisas novas que chegou aqui pra vocês, que já está tudo lá no site. A gente está organizando ainda. Está muito bagunçado. Funcionário, em treinamento. Está bem complicado. Mas, aos pouquinhos, a gente vai colocando em ordem. Realmente, Letícia, coelhada, tudo linda. Essas rendas aqui, ó. Essas lésis. Tem lá no site já. Muito bonita. Tem essa aqui de baixo. Às vezes no vídeo não vai ficar bem legal. Tem esse tule novo aqui, ó. O rolinho de tule. Ele é bem prático, bem bacana esse rolinho, gente. Já tem lá no site. Tem com brilho. Tem amarelo. Tem branco. Tem pink. Tem... Ah, nem se eu essa cor aqui. O que que é? Gente, ó. Voltou lá a bola de acrílico da média. Voltou lá no site pra vocês. Da grande não chegou. Não tem previsão. Então voltou lá no site. Quem tava aguardando a bola de acrílico, corre lá no site. Ai. Esses botãozinhos lindos. Tudo lindo, né, Alcione? Meninos, hoje eu tô meio sem graça aqui porque a Mônica tá lá em casa e ela pediu, Renato, faz uma live de lá, mostrando as coisas novas, o que tão lá na promoção e falando que da bolsinha que a gente vai tá no Elva amanhã e da live de domingo. As tingidas, Elisabeth, já foi tudo, minha amiga. Já vendeu tudo. A gente tingiu 200 metros de renda, já foi tudo. Sem era encomenda, né, mas sem já vendeu pelo WhatsApp. Já foi tudo, tá bom? Aí tem esses tecidinho que voltou em estoque, que a Tati tá dobrando lá em cima também. Tem bastante coisa lá em cima pra descer. A gente tá aumentando aqui a loja, tá aumentando as prateleiras. A Ivana, Danuza. A Danuza falou que tá pagando as compras de Natal ainda, mas é assim mesmo. A gente tá pagando um monte de coisa de Natal, menina. O brasileiro é assim, não desiste nunca. Então, meninos, ó. Mônica, você tem alguma coisa pra falar aí? A Mônica tá acompanhando também, meninos? Qual o tecido da bolsinha da Live, da Marta? Ó, é feltro. Atrás é feltro. A frente é tricoline. Depois tem aquele plástico cristal, né? Aí tem os acessórios, né? Que você tiver na sua casa aí. Você vai colocando. Mas o interessante é colocar o chocolate aí, né? Então, meninos, é recadinho dado. Então, amanhã, essa bolsinha tá no... Lá no Facebook do Elvio Mendonça. A partir das duas horas, a Mônica vai estar presente. A Mônica vai estar dando essa aula lá. Convidando vocês pra domingo nessa... A Live. Da Coelho no Balanço. Vamos ver o que mais tem. Gente, aproveita pra entrar lá no site. Tem um monte de coisa nova pra vocês. Tem renda nova. Ah, tem uns passarinhos aqui, ó. Não mostrei. Ainda tá meio zoado aqui o hotelier. A gente não conseguiu pôr em ordem a semana. Mas aos pouquinho... Olha esse passarinho, gente. Que lindo. Nosso WhatsApp, Maria. É o 19 9 71 20 38 16. Olha esse passarinho muito lindo, gente. Olha o ninho dele. Ah, é muito fofo esse, ó. Olha o ovinho. Adoro passarinho. A Mônica gosta também. Gente, tesoura. Chegou umas tesouras aqui. Mas essa é graúda. É muito boa essa tesoura. É bonita. Boa. A gente compra e vende ela porque a gente acha boa. Se não fosse boa, a gente não vendia, tá? Aqui a maioria dos produtos é produto que a gente usa e recomenda. Tá bom? Passarinho é lindo, Silmara. Já tem lá no site, meninas. Então, ó. Eu tenho 12 passarinhos deles. Não tenho muito. Só tenho 12 só. Não vou ficar falando que eu tenho 100, não. Só tenho 12, tá bom? Comprei pra fazer um testinho aí. Quem sabe? Mas tem lá no site, tá bom? Então a gente tá organizando. Meninas, é isso aí. O convite feito. Esperamos vocês amanhã. A partir das 2 horas. Lá no Facebook do Elvo Mendonça. Tem um programa lá no Facebook. A Mônica tá falando que essa é nova. Não sei o que que é que ela tá falando. E domingo estão convidados pra live da Coelha no Balanço. Essa que fez o maior sucesso. Ah, todas fez sucesso. Todos fizeram. Mas essa fez mais. Muito linda. Então, meninas. Estão convidadas. Eu agradeço a vocês. Compartilha a live. Tá bom? É isso aí, meninas. Muito obrigado pela presença de vocês. Corre lá no site. www.telemonicacos.com.br Bastante coisa nova pra vocês. Renda nova. Tool novo. Então aproveitem, tá bom? É isso aí, meninas. Muito obrigado. Senão aqui eu já não tenho mais o que falar. Tá bom? Obrigadão. Fiquem com Deus. Daqui a pouco a gente tá por aí. Beijo.